Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos trabalhar o que? Produção de texto. Escrever para representar o texto teatral, que é aquele texto que a gente já estava vendo nas aulas anteriores, né? Como que é a estrutura do texto teatral, que ele difere das narrativas convencionais. Por quê? Porque não há a mediação de um narrador. O texto teatral é escrito para ser representado. Então é preciso que a gente assista a uma peça representada por atores, para que a gente possa compreender o sentido desse texto teatral. Então hoje a gente vai trabalhar a produção de um desses textos. Então vamos lá, gente. Então, ó, como você já estudou nas aulas de História, os gregos foram os primeiros a escrever texto teatrais. Isso há mais de dois mil anos. Muitos desses textos são encenados até hoje e no mundo todo, pois tratam de questões fundamentais para o ser humano. Então vamos ver que questões são essas. Olha aí, nós temos duas imagens de cartazes de cenas teatrais. Então no primeiro ali, ó, Édipo Rei, tragédia escrita por Sófocles por volta do ano de 427 antes de Cristo. Mas essa montagem aí, ela foi feita em 1957. Então o texto Édipo Rei foi escrito para a encenação, era uma tragédia e foi escrito por quem? Sófocles, no ano de 427 antes de Cristo. E foi essa imagem aí, essa primeira que está em branco e preto, ela foi montada no ano de 1957. Então a gente percebe que é uma montagem atual. Na segunda, outro cartaz da mesma cena, né, da mesma encenação, porém mais atual ainda do que a anterior. Quando a gente fala em atual, pessoal, é porque a peça foi escrita há muito, muito, muito mais tempo do que os cartazes que nós temos aqui. Então aquela primeira foi montada em 1957 e esse aqui é um cartaz dessa peça Édipo Rei, que foi feita, que foi reencenada no Brasil no ano de 2017. Então esse é bem atual. E os atores são Gustavo Gasparini, que é esse aí que está, e a Eliane Giardini, que são atores que a gente conhece já de vê-los atuando na televisão. E tem outros atores também, mas esses aí são os principais. O Édipo e a Jocasta, que fazem parte aí dos principais atores da peça. Então essas duas são cenas de representações da peça que foi encenada em épocas diferentes. Então vamos continuando. Então os textos teatrais gregos podiam ser tragédias ou comédias. A gente sabe que tragédia é tudo aquilo que não está muito certo no final, que acontece catástrofes. E comédias são textos que são feitos para que a gente possa se divertir com eles. Então as tragédias mostravam os sofrimentos dos seres humanos. Já as comédias criticavam o governo, os costumes e pessoas da sociedade daquela época. Tragédias e comédias continuam a ser encenadas, mas já há décadas são também produzidos textos teatrais destinados a crianças e jovens, como o Cavalinho Azul de Maria Clara Machado, que nós lemos na aula anterior, na aula de leitura anterior. Então agora nós vamos relembrar algumas características dos textos teatrais que a gente já estudou. Então quais são essas características? Eles são escritos para serem representados, a gente já viu, para serem vistos pelo espectador e não apenas para serem lidos, que é aquilo que eu falei. Se a gente só lê, não vamos entender muito bem, porque não tem ali a mediação do narrador. Eles revelam uma sequência de fatos vivida por personagens em determinado tempo e lugar. E aqui já se assemelha mais ao texto narrativo convencional que a gente conhece. Em geral não apresentam o narrador. Os lugares, os figurinos, o modo como os personagens se apresentam no palco são indicados nas rubricas, que a gente já estudou também, que são aquelas orientações que vêm entre parênteses. A base dos textos é o diálogo entre as personagens, cujos nomes são colocados antes de cada fala. Então antes de cada personagem que for falar, tem o nome dele para saber qual vai ser a ordem de cada um. Podem ser apenas um ou vários atos que se dividem em cenas. E agora nós vamos para a prática escrita. Nesta atividade, vocês produzirão um tipo especial de texto teatral, o esquete. Ou seja, vocês serão os dramaturgos, vocês serão os autores dessa pequena produção aí. O esquete é um texto teatral curto e quase sempre cômico, ou seja, é engraçado. Veja as semelhanças e as diferenças entre ele e as peças teatrais comuns. Então nós temos aqui as semelhanças. Eles são escritos para serem representados também. Revelam uma história com personagens, tempos e lugar. Em geral não tem narrador, embora possam contar com um. Agora nós vamos ver as diferenças. A peça teatral é mais longa, contém uma ou várias cenas. Pode ser cômica, séria ou triste. E o esquete, ele pode ser mais curto, contém apenas uma cena e geralmente é cômico. Então essas são as semelhanças e diferenças entre uma peça teatral e uma esquete, que é o que vocês vão produzir. Leia as propostas a seguir e depois de ler, vocês vão escolher uma delas para a produção do seu texto. Ou seja, vocês vão transformar uma delas em esquete, ou seja, uma pequena peça. Então vamos para a primeira proposta, conversinha mineira. É bom o cafezinho daqui, meu amigo? Sei dizer não, senhor. Não tomo café. Você é dono do café, não sabe dizer. Ninguém tem reclamado dele, não senhor. Então me dá um café com leite, pão e manteiga. Café com leite só se for sem leite. Não tem leite? Hoje não, senhor. Por que hoje não? Porque hoje o leiteiro não veio. Ontem ele veio? Ontem não. Quando é que ele vem? Tem dia certo não, senhor? Às vezes vem, às vezes não vem. Só que no dia que devia vir em geral, não vem. Mas ali fora está escrito leiteria. Ah, isso está sim, senhor. Quando é que tem leite? Quando o leiteiro vem. Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de quê? O quê? A coalhada? Então o senhor não sabe de que é feita a coalhada? Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite sem leite. Então aqui nós temos uma crônica bem engraçadinha, né? Do Fernando Sabino. Conversinha em Mineiro. Então essa é a primeira proposta que vocês vão ler e se escolherem ela, transformá-la numa pequena peça teatral. Proposta 2. Outra crônica. Seu Sol, Dona Lua. Diálogo interessante aconteceu entre o Sol e a Lua. E isso se deu em pleno Sol do meio-dia. Ora, ora, que surpresa mais agradável. A senhora por aqui, Dona Lua. Pois é, seu Sol, eu. Mas que aparência a sua, Dona Lua? Está tão pálida. Já sei. Veio tomar um solzinho, né? Quem me dera, seu Sol? Quem me dera? Então, conte-me o que está acontecendo. Por que essa cara de Lua? Ah, seu Sol, parece até que vivo no mundo da Lua. Ih, lá vem a senhora com esse papo lunático. É verdade, seu Sol. Desde que invadiram a minha privacidade, eu não tenho mais aquele brilho de sempre. E não parou por aí. Sempre está chegando gente nova para perturbar o meu sossego. Já estou cheia. Cheia, seu Sol. Só me falta mesmo virar lua de mel. Tem razão. Isso é fogo. Graças a Deus, eu não tenho preocupação. Como já dizia o velho ditado, pode vir quente que eu estou fervendo. É por isso mesmo que eu estou aqui, seu Sol. Quero propor-lhe um negócio. Negócio com a senhora? Calma, calma. Não se esquente. Vou explicar. Puxa, que calor faz aqui, hein? Bom, eu só quero lhe propor uma troca de turnos. Troca de turnos? Que papo é esse, dona Lua? Não precisa ficar vermelho, seu Sol. O negócio é simples. Eu fico durante o dia, enquanto o senhor fica à noite, entendeu? Hum, sei não. Acho que isso vai dar bode. A senhora não é notívaca? Xiii, é mesmo. Esqueci que sofro de insônia. Só que eu consigo dormir durante o dia. E eu não posso dormir de dia, sabe como é, né? O calor. O senhor tem razão. A propósito, que horas são? Meio dia, pontualmente. Ai, meu São Jorge, estou atrasada. Já era para eu estar no Japão. Qualquer dia, eu apareço para ficar mais tempo. Talvez de um eclipse. Talvez. Boa noite, seu Sol. Bom dia, dona Lua. Então, nós temos aí uma crônica do Alexandre Azevedo, que é uma conversa entre o Sol e a Lua. Vocês observem que os dois textos já estão bem estruturadinhos para que eles possam facilmente serem transformados em um esquete, né? Um pequeno texto teatral. E os dois são textos o quê? Cômicos. Engraçados. Vamos para o próximo. A proposta 3 é o seguinte. Diferentemente da primeira e da segunda, que vocês já têm o modelo, é só vocês esquematizarem como que seria transformá-los em texto teatral. Esse aqui vocês terão que, se escolherem essa proposta, escrever um esquete com base nas informações a seguir. Então, vocês vão ter que inventar, vocês vão ter que criar um cenário, que pode ser uma sala de estar. O tempo é uma época atual, personagens um jovem e sua namorada e alguns figurantes, se necessário. Fatos principais que vão compor essa peça. Um rapaz visita a casa da namorada pela primeira vez. Ela tem um hamster de estimação. Todos sabem o que é hamster, né? É aquele animalzinho que parece um ratinho, mas ele não é rato. Ele tem pavor de ratos e nem sabe que hamster não é rato. Então, daí vocês vão já criar toda a problemática do texto. O namorado vai pela primeira vez na casa da namorada, ele morre de medo de ratos, né? Ele tem um pavor de ratos, sem saber que ela tem um hamster de estimação e também sem saber que hamster não é rato. Então, aí vai se armar uma confusão e vocês vão criar essa confusão. Como que ela vai ser iniciada e como que vai ser o final. Certo, pessoal? Então, como que vai ser o planejamento desses textos de vocês? Depois de definir que proposta escolherá, planeje o texto da seguinte forma. Se optou pelas propostas 1 ou 2, releia as crônicas que será a base do esquete. Se optou pela proposta 3, elabore um breve resumo da história. Revelando como tudo começou, se desenvolveu e terminou. Então, precisa ter o começo, o meio, né? Que é todo o desenrolar da trama e o fechamento, né? A conclusão, como que terminou toda essa história. Esse resumo será a base para você produzir o esquete. Na primeira versão, escreva o esquete sem esquecer que a base do texto é o diálogo. Lembrem bem, gente. Não tem a mediação de narrador. São diálogos, um atrás do outro e, se necessário, as rubricas para explicar o que está acontecendo ali. As falas são precedidas dos nomes ou de outras indicações sobre as personagens que as emitem. As informações sobre cenário, vestimentas, expressões faciais, gestos e movimentos das personagens devem ser colocadas nas rubricas, que podem ser registradas entre parênteses ou colchetes, que é aquilo que eu expliquei. Vocês colocam antes o que as personagens estão fazendo ou precisam fazer para representar aquela cena. Os recursos gráficos, uso de letras maiúsculas, repetição de letras e de sinais de pontuação podem ser úteis para dar maior expressividade às falas das personagens. Ou seja, para elas saberem se precisam falar mais baixo, falar mais alto, falar com maior, digamos assim, braveza, mais irritação ou mais feliz. O texto deve ter um título coerente e capaz de atrair atenção. Só que, presta bem atenção aqui, gente. Nas propostas 1 e 2, esses textos precisam ter os, os títulos deles precisam ser alterados. Então, de acordo com o que vocês entenderem dele, podem criar outros títulos. Não é para deixar o mesmo, certo? Então, continuando aí. Exemplo. Se você optou pelo texto da conversinha mineira, vai ser, vai, a hora que você for montar, vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, aqui começa o cenário. Como que esse cenário pode ser montado? Um bar ou padaria do interior, mesas e cadeiras, que podem ser opcionais, e um balcão com doces ou pães cobertos com panos brancos, copos e colheres, açucareiro, bule, jarro, garrafas térmicas. Onde se lê? Café e leite. Atrás do balcão, um homem com roupas simples, próprias da zona rural, arruma as mercadorias. E aí já entra a cena. Então, cliente. Então, aí nós já temos a rubrica, ó. Entra em cena, se aproxima do balcão e diz num tom simpático. É bom o cafezinho daqui, meu amigo? Aí o dono do café responde num tom educado, mas com a expressão gestual de quem não deseja continuar a conversa. Sei dizer não, senhor. Não tomo café. Então, gente, aqui nós temos um exemplo. Vocês vão seguir esse daí. E aí depois vocês vão fazer a revisão em reescrita. Nessa etapa é corrigir e melhorar a primeira versão do sketch. Releio com atenção o texto, já parcialmente corrigido, respondendo as questões do box a seguir. Cada vez que responder não, faça a correção que precisa ser alterada. Então, aqui, gente, é só vocês seguirem certinho aqui a relação, ver o que precisa ser modificado, modificar o seu texto e, depois de escrevê-lo, enviá-los a seu professor. Tenho certeza que todos vão adorar ler a sua pequena testa teatral. Não se esqueça de que, como é uma sketch, precisa ser bem humorada. Certo? Então, bons estudos a todos e até a próxima aula. Tchau, gente! Tchau, gente!